Fala aí, galera. Beleza, amados? Boa madrugada a todos. E na terra do amanhecer de Mobile Legends aqui do Brasil, eu tô pegando fogo, moleque. Aparentemente, não sei, tava rodando no meu grupo e eu vi lá no Face, uma treta ou, aparentemente, uma cutucada, se é que vocês me entendem, uma cutucada entre Arca de Noé, o maior comunicador de Mobile Legends, o cara que fala o que ninguém tem coragem de dizer, rapaz. Porque, mano, se não é o Arca, todo mundo ainda jogaria de Leslie, velho. E do outro lado, o Bigão, mano. Vem pro Bigão, vem pro Bigão. O maior pro player, ou um dos maiores pro players do melhor clã do Brasil, Team Solid de Mobile Legends, jogadores profissionais da terra do amanhecer, cara. Aqui, ó, que é peixe grande, moleque. Vou fazer um react do vídeo do Arca, no qual ele se refere ao Ibigue. Vou fazer um react, vamos ver o que rolou, beleza? Mas se você falar, você quer se promover qualquer coisa, quero mesmo, beleza? Não precisa ficar aí com ladainha. E, mano, o vídeo é pra zoar, não precisa ficar de choramingando. É, bebê, bebê, foda-se, beleza? Mano, eu não ligo pra nada aqui, ó. Não ligo pra nada, só quero zoar, jogar. Sabe, ó, olha meu e-mail aqui, ó. Tá vendo tudo isso aqui, ó? Tudo a notificação de copyright, ó. Porque eu fico fazendo live e ouvindo música, beleza? Você acha mesmo, meu parço? Ô, meu parço, ó, tô nem aí, mano. Vamos assistir o vídeo do Arca e ver o que rolou, mano. E aí, galera, tranquilo? Arca de Noé, vocês são todos muito bem-vindos para mais um vídeo. Tá bom, obrigado. Rapaziada, esse aqui vai ser mais uma daquela série de vídeos reflexivos. Vídeos reflexivos. Eu quero falar sobre um assunto muito interessante, que inclusive me julgam muito por ser isso. Eu nem imagino o quê. Eu quero mostrar o que acontece. É o Chuvinha ali, eu conheço ele, é meio inscrito. E aí, Chuvinha. Patrocinador do Cristinal, hein, mano? E o jogo sobe a nossa cabeça. O jogo subiu pra nossa cabeça. Hoje eu quero falar, Manolo, sobre o orgulho. Mandolos. Orgulho ou louco, né? Ô, Príncipe dos Saiatins. Deixa em like, já se inscreveu no canal. Deixa em like, pessoal. Ô, Jimbo, deixa em like. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Rapaziada, muita gente sabe que existe o YouTube iBig. iBig, o iBig, não sei. Ele tá na caçada, enfim. Ele tá na caçada. Ele tá jogando altas e altas horas pra conseguir chegar no top global. No top global. Isso. É muito interessante e tal. Ele só posta gameplay de Selena no canal dele. Brabíssimo. É a melhor Selena do Brasil. O NoobTube, tudo começou até aí. O NoobTube fez uma piadinha, uma postagem. Eita. Ó. O NoobTube. Pra quem não conhece o NoobTube, é aquele cara lá que é o Noob do Tubo, mano. Beleza? Pra quem não conhece, é ele. Já consegui minha 100 vitórias seguidas. 141 partidas. 98. Nossa, é pro player demais, ó. 98% de win hate. Agora vamos trocar no global e subimos a Selena. E o Coisa aqui falou pra ele fazer atos sexuais. Pra vocês não sabem o que é transar. É ter o ato sexual. Eu sei que não sabe o que é ato sexual. É basicamente pipi no popô. Ou pipi na pepeca, tá bom? Ou também pode ser pipi na boca, mano. Aí depende, né? Também pode ser pipi na mão. Aí depende, mano. Ou pode ser pepeca na pepeca. Pipi no popote. Ah, não. Eu já falei pipi no popote, né? Enfim. Vai transar é basicamente isso. E aqui deu a entender que estão falando com o Ibi que tá precisando disso, entendeu? Essa postagem é no grupo de ML. Certo. Brincando, né? A respeito disso e tal. Tô ligado. Foi aí que a gente acabou mexendo numa parte do homem chamada Orgulho. Ah, tá. Nossa, que medo. Tava mexendo no Orgulho, mano. Pensei que era em outra coisa. Mas, é... Logo no começo do meu canal, tinha uma postagem dizendo assim... Quem são os melhores youtubers do Brasil? Ah, aí é lógico que é... Deixa eu ver. É claramente o Winter. O Winter é um deus, né, mano? O Winter... Quando eu jogo o Winter, ele fala que os cérebros dele estão nos dedos. Obviamente, o Winter. O Ibi, né? Porque o Ibi tem 98% de reedição. Melhor youtuber, só tem eu. Um primeiro, claro. Depois vem o Zika. E depois vem o Winter. O resto não joga nada. É verdade, mano. Com certeza, mano. E eu lembro disso até hoje. Eu fiquei besta, né? Não, eu concordo também, mano. Porque o Zeke, mano... O nick dele já é Zeke. Ele é Zeke, né? O Winter tem cérebro nos dedos. Aí não dá, mano. O Winter tem... Aqui ele tem um cérebro. Não, aqui não. Na cabeça dele. Aí cada dedo tem um cérebro. Aí não dá pra competir com o Winter, né? Aí não dá. E o Ibi joga de Selena, né, mano? Ô, Selena é um puta herói. Que é um herói... Nossa, espetacular, mano. É um herói que o level 2 mata tanque, mata tudo. Realmente. A gente achava que ele jogava muito. Sendo que ele só gravou a gameplay de Kagura e Natalya. Jogando contra o Elo Grande Mestre. O que é muito simples. E aí, beleza. Até aí, tudo bem. A confusão começou, galera. Eu já não sei porque eu não assisto, né? Eu não sei, mano. Simplesmente... Vou tá bostando os pensos aí na tela. Aí, aqui... Aqui nasceu a confusão. Vocês estão entendendo? Vocês estão conseguindo compreender? Colocando o meu em hate. E o dele nessas temporadas. Mostrando a diferença de estrelas também. Certo. E mostrando a diferença de MVPs e tal. Esse daqui é o do Arca, mano? Parece que tem um S aqui. Não sei se é a conta do Arca. É que ele passou vergonha na própria postagem. Eita, passou vergonha na própria postagem. Como vocês veem, na verdade, ele tentou me humilhar. Ah, tá dizendo... Ó, deixa eu te falar. Se tem alguém que sofre nessa comunidade, é o Arca, mano. O cara que sofre injustiça, mano. Ninguém tem coragem de falar, mas o Arca tem, mano. Ele é injustiçado, mano. Não, não, não. Eu tenho que incorporar. Ninguém tem coragem... Como é que é? Mas ninguém tem coragem de dizer, mas o Arca tem. Ele é injustiçado. Como ele sempre se julgou superior a todos os outros youtubers. Não, ele é louco, mano. Caramba, a todos os outros. É, coisas que eu nem deveria estar falando pra vocês, mas o Arca foi desse jeito. Eita. Nas postagens dele, você viu o quanto ele se orgulhava por... Olha, mano, o cara aqui, ó. Será que vai tudo tomar strike? Porque esses caras vão dar strike, mas tudo, caralho. Sendo que a maioria das gameplays dele eram com algum herói roubado. Algum herói realmente desequilibrado. Eu lembro que quando a Kagura ficou desequilibrada, ele começou a jogar de Kagura. Depois do Bane, ele pulou pra Bane. Ele sempre puxando um herói desequilibrado pra ficar jogando só com ele. Polêmico, meu patrão. Chamou de nube, hein? Chamou de meio câncer nube, hein, mano? Não sei de nada. O Arca aqui tá falando, hein, mano? Só gameplay. Selena, Gus, só os heróis roubados. E aí ele quis lacrar, galera. Nossa, lacrar. Postando esse tipo de coisa. Eita, e aí? Só que a galera revidou na mesma hora. Eita, galera. A voz do Pôr é a voz de Deus, né, mano? Eu jogo solo. Meus jogos são quase que 100% só. É verdade. Eu jogo tudo quanto é tipo de herói na ranqueada. Todos os dias me lascando nas ranqueadas. O cara, depois que entrou pro clã do Ornotti, ele fugiu dessa realidade. Ele só joga agora em PTzinha fechada. Ele só joga agora com trio de Kozlo. Na ranqueada, ele tem uma estratégia muito interessante. Não sei se ele usa hack ou não. Não boto minha mão no fogo. Mas o Kozlo, pra mim, tá entre os cinco melhores jogadores do Brasil há tempos, mano. Ele tem um outro aí. O Kozlo é brabo, mano. Ele carregava ele mais nas questas, mano. Eles banem Gússio, RealCurt. Aí ele pega Selena, que é o terceiro assassino mais forte do jogo. O outro lá pega Aqua. E o outro lá ainda pega o Cloud, que é o ADC mais forte do jogo. Então, tem um deles sempre pega os heróis mais fortes do jogo. Bem forte. Ainda tem um hack, que é o Aqua, né? Aí é complicado. Uma galera que tá solo, ou raramente alguém que tá trio. E com heróis mais inferiores. Mas isso daí, o que o Orca tá falando, eu vou dar minha opinião. Porque assim, mano, é só você ver qualquer vídeo dica meu. Eu sempre falo, galera, não joguem de madrugada. Se for jogar ou jogar solo ou jogar trio, não jogador, porque Edu cai com trio. E, tá ligado? E, basicamente, eu não acho que o trio do Ibiga tá errado de formar dessa maneira. É a maneira correta de formar em trio, né, cara? E, basicamente, é o que os caras falam. Não gostou, não gostou, cai pra dentro. Botar pt, botar pt. Isso acontece quando realmente sobe a nossa cabeça, a nossa sede para o Vitória. Aí eu não sei, né? Eu sei que esse Aqua usava hack até a temporada passada. Se ele tá usando ainda, eu não sei. Mas, na minha vez, na minha opinião, é o seguinte. Quem usa hack, cara... Quem usa hack, na minha opinião, tinha que ser banido. Beleza? Tinha que ser banido. Se você quiser jogar o game novamente, aí ou você compra outra conta ou começa do zero, tá ligado? Mas, pra mim, claramente, a conta desse tal de Aqua deveria ser banida. A conta de UDU pra desgraça e de vários jogadores, mano. Sabe? E esses jogadores tudo fazem parte desse ciclo de amizade desses caras de Team Solid e de outros clãs também. Mais famosinhas. E eu falo... Eu toco nessa sessão todo dia. A galera me pergunta quando eu tô em live e tal. E eu sempre falo... Ah, você gosta do clã e tal? Eu falo... Não, eu não gosto de nenhum clã. Eu gosto de um ou outro jogador. Porque eu sei que joga muito bem. Mas, assim, não boto minha mão no fogo por ninguém. E... E tem vários jogadores, inclusive, esse Apo, esse Upa desgraça que eu tô mencionando, que é da Sons, que joga com esses caras, entre outros jogadores. Já tem vários... Já teve vários vídeos circulando deles. Já teve vários vídeos deles circulando aí por aí, que eles usavam hack. E nada aconteceu, tá ligado? E é o que eu falo pra galera. Eu acho que a comunidade deveria isolar esses jogadores e banir esses jogadores. Mas não. Os caras preferem jogar com esses caras que usam hack ou que já usaram hack. Pra se beneficiar, né, cara? Porque é muito melhor você se juntar a eles do que ser contra eles. Porque ser contra eles... Não adianta. Você vai jogar contra, vai perder. Você vai se estressar e tal. É o que eu passo, muita gente passa, né? Então é muito mais cômodo ser amigo deles, sabe? O Paul Meliudas ali, ó. Esse daqui é o meu amiguinho lá, o Morty, tá ligado? Melhor ele jogar com o seu namorado lá do que postar essas merda. Opa! E o Pique tá perdendo uma... Opa! Polêmica, impolêmica. De maneira velada, eles querem se colocar acima de vocês. E isso não existe. Isso daí é verdade. Eu sou o pior player do jogo. Eu tô falando assim, mano. Eu não sou amigo do Arthur. Não sabe se eu já apretei com ele demais. E tudo que eu sempre achei do Arthur, eu continuo achando. E não vou mudar, tá ligado? Ele também acha as coisas aí de mim, não vai mudar. Só que assim... A vida seguiu em frente, tá ligado? A gente se respeita, mas assim... A gente se respeita de 2019 pra frente. Mas isso daí que o Arthur tá falando... Eu não vou falar que é propriamente o Ibigue que tá se achando ou nada. Porque eu não sei, eu não assisto, não acompanho. Mas assim... É fato, galera. Grande parte dos jogadores da TS. Grande parte dos jogadores de outros clãs aí. Sempre desmereceram os jogadores por causa de um enragem, de top mundial. Isso daí sempre teve, sempre vai ter, tá ligado? E também, assim... Eu tenho uma certa... E sempre... É o que o Arthur tá falando aqui. Ele mesmo já desmereceu o Ecos. E todo mundo já tretou, já fez alguma coisa. Ninguém é santo do MN não, tá ligado? E Manolo, se vocês pegarem as duas comparações que ele botou, eu peguei mais MVP nessa season do que ele. Ou seja, ele com o herói roubado, que é a Selena, todo mundo sabe, jogando em trio, eu ainda assim consegui superar ele em termos de MVP. Isso daí eu acho que é uma coisa... Eu falo direto em live também. Eu acho super errado essa parada do game. E misturar o win rate de jogadores solos do O-Trio ou em PT, tá ligado? E jogos de tiro, por exemplo, eu jogava Call of Duty, tá ligado? E Call of Duty era assim. Cada modo que você jogava era... Dos últimos Call of Duty, né? Cada modo que você jogava, você tinha um win rate, uma taxa de kills, tudo mais, separado, tá ligado? Porque, cara, muitos, muitos desses jogadores da TS e tal, vários, vários... Porque, cara, eu sempre joguei solo. Pra quem tá me acompanhando, eu tô fazendo live só solo, tá ligado? Inclusive hoje, na minha quinta live, eu consegui pegar mítico, eu mudei de casa e tudo mais, sabe? Tava parado. E aí eu consegui pegar meu mítico aqui, solo e tal. E assim, desde quando eu jogo, isso existe, sabe? Os caras de madrugada, galera, vão cinco, três, quatro caras jogando junto no clássico e fica batendo em GM, batendo em épico pra subir um win rate, tá ligado? Eu já fiz isso, eu já fiz isso assim, umas 40 partidas, tal. Então, assim, um win rate não quer dizer nada, mano. É um jogo que não difere o win rate do jogador solo, do duo, do trio e quem joga PT. Então, não tem nexo você se achar porque você tem um win rate alto. Win rate não quer dizer nada, mano. Essa temporada mesmo, eu cansei de cair com um jogadorzinho de win rate alto que não sabe nem rotacionar um A, não sabe garantir um dourado, tá ligado? Isso não quer dizer nada. E todas essas estrelas aqui foram conquistadas com muito suor e dignidade. E eu não trocaria ela por cem estrelas, duzentas, trezentas estrelas jogando em trio. E sabe por quê? Porque eu sei que essas estrelas que eu consegui foi através da minha capacidade, jogando sozinho. Eu acho legal também, igual, eu peguei hoje mítico solo, mas nem por isso eu me acho nada do tipo. Eu acho que todo mundo, todo mundo que tem canal e todo mundo que tem uma quantidade grande de partidas, todo mundo tem noção de jogo, todo mundo sabe rotacionar, todo mundo sabe tudo, tá ligado? Porque todo mundo sabe rotacionar, então, sinceramente, eu não vejo diferença de um para o outro. Eu acho que eu tenho meus men, o Arca tem o dele, o Liga tem o dele, então... Acho que não tem nexo se achar por causa de win rate ou coisa do tipo dessa. Não só apenas com um herói, mas jogar com cada herói do jogo para dar uma noção para a galera que está chegando e que se apega a um outro tipo de herói. Eu acho que a gente deve pensar primeiro nos inscritos e depois no nosso próprio ego. Por isso que eu estou tentando mudar aos poucos. Por que também isso daí não conta de win rate? O próprio Ibigue, eu acompanhava o Ibigue muito até o mês de fevereiro desse ano. Eu assistia, eu varava assistindo as lives dele, tá ligado? Aí eu parei porque, basicamente, o único cara que eu converso na comunidade é o Winter e só assisto a live do Winter por diversos fatores, não quero ficar aqui me estendendo. Mas, assim, antigamente eu acompanhava muito o Ibigue. O Ibigue só bate em época. A comunidade toda sabe que o Ibigue só bate em época. Ele tem várias contas para ficar batendo em época. Então ele sempre deixou os win rate dele bem alto, batendo em época. Aí quando ele queria pegar a Mítico, ele ia lá e pegava a Mítico. Então ele é, sim, um bom jogador e tal. Não tem nada a ver. Mas essa parada de win rate, eu estou falando isso porque não para desmerecer o Ibigue, porque ele ficava batendo em época e subindo em rate dele. Mas para mostrar aqui. Há métodos, por exemplo. Eu voltei a jogar esses dias. Em cinco lives eu peguei Mítico. Mas se eu quisesse ter ficado lá no Épico, eu jogava 200, 300, 500. Eu poderia ficar uma temporada no Épico jogando clássico. Só ia cair cara de level baixo, deixava meus in rate tudo alto. E no final da temporada eu pegava Mítico. Deu para entender o quanto é fácil você ter um in rate alto, cara? Basta você manipular o game, cara. Cuidado porque o caminho que tu está, o ego tão inflado que tu está tendo, essa sede pelo top global, te fez esquecer e perder a noção da realidade, cara. Em nenhum momento eu quis causar uma preta contigo, mano. Tu sempre foi um cara zoeiro, tu sempre foi um cara mó de boa. Nunca foi humilde, tu sempre foi realmente orgulhoso, mas tu sempre foi mó zoeiro, fazia brincadeiras comigo na página, tu fazia memes comigo na página. O que está acontecendo contigo, Ibigue? Por que tu está se tornando desse jeito? Por que tu está quase chorando, mano? Andar com certas pessoas nos torna assim, sabia? Quando a gente entra em um ambiente competitivo, eu sempre costumo falar para as pessoas que o esporte é saudável. O ambiente competitivo é o rachubi que saiu. Mano, que na realidade não tem competitivo no Brasil, não vai ter. Um game sem marketing não pode ter, não existe competitivo sem marketing, galera. Então, se não existe marketing de Mobile Legends no Brasil, não existe competitivo. Sabe? Uma coisa que eu posso dizer é que lá atrás eu apoiei muito. Eu fui, cara, eu posso estar errado, mas eu acho que eu fui um dos primeiros canal a apoiar o Cristiang, sabe? Eu abdiquei, por exemplo, da minha vida. Eu fiquei três meses, cara, sem ganhar nada, transmitindo Copa Vox para o Cristiang, tá ligado? Hoje em dia eu não converso mais com o Cristi, devido aos fatores, mas assim, por quê? Por que eu fazia isso? Para ajudar o Cristi, porque ele era um cara aí que realmente lutava para a comunidade, para ter um competitivo e tal. Mas assim, tudo amador, tá ligado? E até hoje é amador, beleza? Vem conquistando uma coisinha ou outra, mas é tudo amador, não existe competitivo, não existe competitividade, sabe? Esse aqua aí, ele jogou na BRL, foi desclassificado na temporada passada e tal. Como que é competitivo? Um cara que usa hack entrando no competitivo, um cara que faz 2x2 entra no competitivo, sons, um clã que é conhecido aí porque pegou mundial de 2x2 e tal. Como que um clã desse nível entra numa competição, tá ligado? Se acha que fosse uma competição séria, um campeonato sério entraria? Não, os jogadores, diversos jogadores que fizeram 2x2, usaram hack, trolou, tem jogador aí que trolou a rodo e tá incompetitivo, tá ligado? Então, assim, não há competitivo, sabe? Volta pra realidade, só um joguinho de celular aqui. Pode ter competitivo, assim como tem no Free Fire, tem outros games de celular, o Arena of Ailer, pode ter, mas primeiro tem que ter marketing, primeiro tem que ter marketing, segundo a empresa tem que se estabilizar no Brasil, tem que ter uma sede. O que aconteceu contigo? Tu sempre fez zoeiras comigo na tua página do Facebook, e de repente, mano, por uma brincadeirinha do próprio NoobTube, que ele fez lá, eu tirei um print e botei, mano, não tinha nada a ver com o jogo, tu começou a ficar desse jeito, cara. O que que tá acontecendo? Não deixa, mano, o orgulho, como muitos dos teus inscritos mesmo estão falando nos prints, isso daí não vai mudar, eu acho que, assim, o Marco vai continuar do jeito dele, é bem do jeito dele, isso daqui é só uma briguinha mesmo, assim como inúmeras pessoas brigam todo santo dia, sabe? A diferença é que ambos tem canal, assim como eu já tretei várias vezes com várias pessoas, e é porque eu tenho canal, porque o Wii tem o canal dele, mas, assim, briga, esse tipo de treta no Mobile Labs, porque é um siate, porque tem um enrede, porque tem mais estrela, porque tem um plano, sei o que, porque não sei o que, porque já ganhei o Copa Box, já ganhei o Copa Box, já ganhei o Copa Box, eu ganhei o Copa Box, já ganhei o Copa Box, já ganhei o Copa Box, falo, não, sei lá, mano, eu já fiz uma Copa Box, serve? Ah, mano, então, assim, isso daí sempre vai existir, tá ligado? Então, isso não vai mudar não, mano. Inclusive, tem uma página muito boa, mano, só que eu acho que não vou lembrar o nome da página. Beleza? Então, pode me comparar contigo sim, só que a gente vive em realidades diferentes, beleza? Eu consegui mais MVPs, sinal que eu estou jogando muito melhor. Pô, tem uma página que é mó da hora, tá ligado? Carregando, certo? Só que eu não vou achar. Beleza? Então, rapaziada, isso serve de um aviso a todos vocês. Que, Fred, depois de 108 partidos, um cara com história que tem em casa, já que eu peguei aqui na Véria, que faz perder, não jogo mais sem o Cosmo, dá pra me carregar e... Ah, mano, isso daqui, isso daqui eu acho que não tem nada a ver, eu e Bibi pode muito bem fazer isso daí, isso daí da questão como ele quer jogar, como ele quer fazer as lives dele, como isso daí não tem nada a ver. Todo mundo reclama, sabe? O Arca Bibi reclamando, eu reclamo, isso daí eu acho que não tem nada a ver, sabe? Frequentemente, me perguntam ou me acusam de ser extremamente orgulhoso. Eu não sou orgulhoso, eu sou irritado. Eu realmente acho que os épocos... Você é irritado eu, então, você é doido. Mas eu tô tentando mudar isso, eu tô tentando melhorar por vocês. Eu acredito que muitos de nós mudam por vocês. Eu conheço o YouTube, inclusive, que largou vícios por vocês. Tô falando de bebidas mesmo. Ah, não é isso. Inclusive, eu melhorei muito o meu comportamento, não só com vocês, mas com as pessoas, por vocês. Nossa, Arca, como você é dedicado. Caramba! O que eu tenho o coração de dizer, cara? Não deixe com que pessoas ao teu redor te mudem. Não deixe que influências ao teu redor te mudem. Quando alguém vier irritado... Você tá andando com a pessoa que usa droga, mano? A pessoa traz uma muleta. Então, ela vai querer... Ela tá irritada e essa muleta é a raiva dela. Ela vai querer te passar essa muleta. Tu escolhe se tu segura ou não. Grud, Jesus, mais propaganda. Ah, isso daí, velho, de jogar triuzinho e tal. Isso daí, cara, eu já cansei em mostrar em live, em vídeo, tá ligado? Isso tem, mano. Trio cai com pessoa solo. Então, inclusive, de madrugada. Porque, por exemplo, eu sei... É com as pessoas. Pelos prints e tal, que o Ibigo fica madrugada aí jogando em trio, batendo em épico, tá ligado? E o que mais existe, porque talvez um dos caras do trio dele ainda usa hack, eu não boto minha mão no fogo. E se fosse botar no fogo, eu falaria que usa sim. Porque é um cara sem caráter, que já fez 2x2, usou hack até outro dia. Pra mim, continua usando. E é o que eu falei. Pra mim, esses caras deveriam ser excluídos da comunidade. Mas os caras preferem deixar eles próximos. Por quê? Ou porque eles são da mesma laia, não sei. Mas pra se beneficiar. Isso daí é fato, cara. Isso daí pode concordar comigo ou que não. Foda-se. Eu moro aqui em Santo André. Se não gostou, cai pra dentro. Entendeu? E isso daí pra mim... Velho, por isso que eu até já conversei com ele sobre isso, que eu prefiro nem ter esse tipo de amizade, nem conversar com esses caras, porque isso daí pra mim é uma falha de caráter muito grande. O cara trapaceia no game, ferra com o game de geral, e os caras, em vez de excluir o maluco, vai lá e faz amizade com o cara. Eu acho isso muito errado, mano. Tu escolhe se tu absorve o que é de bom e o que é de ruim. O elo mítico desse jogo é extremamente competitivo e tóxico. Eu já falei e já fiz um vídeo sobre isso, porque os clãs se desfazem, porque a galera não consegue... É, é por isso que eu falo, não tem competitividade. Os clãs todos, Santo Dias, se desmacham, cara. E, infelizmente, isso tá acontecendo... E usa hack, galera, usa hack, mano, sabe? O pessoal usa hack, velho. Eu não vou citar os players, mas, galera, eu tive o meu clã C137, a gente participou da BRL, ganhou os tryouts, a gente tava participando da BRL 2ª Divisão, e, sem querer, alguns caras do meu clã acabou mostrando prints no qual eles estavam usando hack. E isso foi um dos motivos que eu parei com o meu clã, parei com todas as amizades que eu tinha do meu clã. Eu só continuei com dois, né, que é o Matz e o Morty, e o resto eu não tenho mais amizade e tal. Sem respeito, como os pessoal, eles eram muito legais, mas não concordo. Cancelei o clã, porque eu falei, mano, não quero ficar julgando o cara que usa hack. Então, assim, o meu clã, eu nunca falei isso em vídeo, mas o meu clã acabou, porque as pessoas usavam hack, cara. E tinha Proximity, tinha hack, o líder da Proximity, quando brigou com os caras, falou que eles usaram hack mesmo, e vários outros clãs usam. Então, galera, não existe, ó, põe na cabeça, não existe ambiente competitivo. A TES não é competitivo, ninguém é competitivo, cara. Mas se você é competitivo, o dia que tiver presencial, todo mundo coloca a merda do celular lá na mesa e jogar de igual pra igual, tá ligado? O mesmo, os teus inscritos, dessa vez, que te acompanham, estão do teu lado. Mano, esse é o meu último recadinho. Acorda enquanto é tempo. Então tá bom, Mano. A vida não é essa bolha que tu tá vivendo. Existe a realidade, joga solos, assim como eu, só em triozinho. Acorda, cara. A grande maioria... ... Onyx aqui, eu pronunciei da sua vida pessoal, tá? É Onyx, tretado em Solid 1 milhão, tretando com o NoobTube, mano. Aí é bravo, hein? ... ... ... ... ... Muitas das tretas do Mobile Live acontecem, eu sempre falo em Live também, porque não tem uma bendita fila. Solo o quê, cara? Se tivesse uma... Sabe, tem player, por exemplo, esse... Eu não sei se esse cara é Onyx, mas esse Onyx... Cara, sérião, você pega a conta dele, você tem 10 mil partidas, se ele jogou 500 partidas solo, é muito, cara. Tem vários da TS que você pega lá, carinha que fala que é não sei o quê, que sei lá o quê. Tem cara lá que nunca jogou solo na vida, cara. Tem cara... Eu juro com você, mano. Você pode pegar a conta de todos os caras da TS, assim, ó. Tirando o... Se você pegar o TS 1, 2, assim, tem 18 jogadores, se você tirar 3 ali, os outros 15, se tiver 500 partidas jogando solo, é muito, cara. É sempre jogando em trio, sempre em trio do 2, 2. Então, assim, os caras querem meter o louco, mano. Para de meter o louco, velho. Para você conseguir chegar um pequeno. Sabe, esses caras ficam se achando, metendo o louco. Beleza, são bons, são bons. A noção de jogo desse game é simples, galera. É só assistir os gringos jogar MLBB Live. É só ver a rotação. A rotação é igual para todo mundo, mano. O que difere é o tempo, o vício de jogo, sabe? E as maneiras que tem como burlar o sistema. Estarcar junto, essas paradas. E os malucos fazem a roda e fazem sempre fazer isso aqui, ó, né? Não tem jeito, não. A marca terminou, mano? Eita, lá. O Onix está falando do... No YouTube ali, parece. Assiste um vídeo do Jupyter, depois assiste um seu. Assim, percebe a diferença gritante de qualidade dos canais. Você usa a minha crítica para melhorar seus vídeos. Continua publicando lá. Cara, eu não sei, né, mano? Eu sei que o Jupyter do canal dele, o Jupyter é firmeza, mas, pô, o Jupyter, mano, o Jupyter não tem 500 partidas jogando solo. Cara, me fala aí quem... Não, se alguém tiver assistido esse vídeo até aqui, me fala nos comentários. Alguém já viu o Jupyter jogar solo, cara? Ele pode jogar para gravar, não sei, porque eu não assisto, mas, mano, nunca vi esse cara jogar solo, mano. Ah, mano, o cara quer meter o louco no conteúdo do outro. Mano, cada um faz o conteúdo do jeito que quer, mano. Sabe? Pô, deixa o cara xingar. Por exemplo, eu xingo, eu uso música com copyright, esse é meu jeito. Você acha que... Tá ligando para a opinião dele? No Btube, beleza. No Btube, não joga lá essas coisas, mano? Mas ele faz o conteúdo do jeito que ele quer e já era, mano. Esse cara não se preocupa como no outro fica fazendo o conteúdo do outro, sabe? Uns bagulho louco, mano. Acabou o vídeo desse aí? Acabou, mano. Então, é isso aí. O trailer tá muito louco. Madrugada louca, tudo louco, mano. Vou ficando por aqui, galera. Deixa a opinião de vocês aí nos comentários. Tudo muito louco. Eu vou conceder esse vídeo de madruga mesmo, mano. Só vamos. Eu já queria que... Depois eu vou fazer um react do Winter vendo esse react. Porque eu tava vendo o Winter lá e parece que ele ia fazer um react. Não sei o que era. Ah, eu vou lá zoar também. Então, é isso aí. Falou!